Bom gente, estamos aqui no hospital para dar vacina no ônibus do Julu. Faz tempo que eles estiveram aqui e eles ficam muito ansiosos e metrosos. Olha só. Eles estão pensando que a gente vai deixar eles aqui. Estão com medo. Aí fica assim ansioso o tempo todo. Olha o tremendo. Olha, dá uma tremendo engraçada. E estamos aqui na loja, gente. É muito interessante. Como eles ficam. Porque eles foram castrados aqui. E eles temiam. Temiam de medo. No dia que eles foram castrados, já tem o quê? Quatro, cinco anos. Eles... Eu olho mesmo, choro. Estava chorando quando a gente veio buscar eles. Olha só como ela fica. Tá, de muita amor. Todos os bichinhos. Mas já tem três anos que eles tomaram esse tipo de vacina. Tem que vir e tomar a outra. Vamos viajar para o Brasil. Dessa vez eles vão ficar com a nossa amiga. Porque eu fiquei três meses no Brasil. E eles ficaram com o Braia, né? Mas aí, três meses depois que o Braia foi nos buscar, teve que deixar eles dez dias no hotel dos cachorros. E eles ficaram muito tristes, muito tristes, tadinhos. Aí, dessa vez, a gente vai deixar eles um mês com a nossa amiga. Que o Braia vai viajar comigo. A gente vai ficar um mês fora. E já viu, né? Aí, é muita tristeza para eles ficarem, assim, longe dos dois. Aí, dá uma dó, gente. Dá uma dó. Aqui é o pet shop. Esse daqui é um hospital. Mas tem loja, tem tudo aqui dentro. Eu vi com a dó do meu bichinho. Olha só, carinha. A gente não quer levar eles para o Brasil, gente. Porque a viagem de avião é muito estressante para eles, sabe? Olha só lá, loja, gente. É enorme para lá, tudo assim. Deixa eu ver se dá para filmar, né? Olha só que lugar que eu não entendo. Bem grande aqui é o hospital e loja. Ai, está me perguntando aqui. Eu fico assim, não, mamãzinha. Já, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É só uma vacina, tá, Dudu? Eles estão pensando, gente, que a gente vai deixar eles aqui, sabe? E nós deixamos da outra vez. Eles ficam assustadas. Muito tempo longe, gente. Dá uma dó de ficar os meus bichinhos. Mas, né, a viagem é muito estressante para eles. E como eles são chifres, tem um narizinho assim achatado, corre o risco de morrer. Porque eles estão acima do peso. Não pode viajar com a gente em cima no avião. Se eles fossem até 7 quilos, né, contando com a caixinha deles, dá para ir junto com a gente. Aí, com esse peso que eles têm, o tamanho, eles têm que ir lá na bagagem viva. Carga viva, que chama. Carga viva. É um lugar só para animais de estimação. Aí, eles correm o risco de morrer sufocado, né? E o estresse também vem do coitadinho. Fica assustado por não ver a gente. Aí, a gente prefere deixar com alguém, né? Conhecido. E a nossa amiga, a cachorrinha dela é sobrinha do Zulu. Aí, vai estar com um mundo de família. Vê que aí tem outro cachorrinho. E eles gostam muito. Aí, vai ficar melhor para eles. Mas, dá uma saudade. Olha como o óleo fica, gente. Ele fica tremendo, ele fica com medo. Achando que a gente vai deixar ele. É assim, gente. Dá uma peninha de deixar meus bichinhos, né? Mas, é o jeito. É melhor eles ficarem, né? Com alguém que a gente conhece. E saber que vai estar vivo quando a gente voltar do quê? Levar no bagageiro, vir nessa carga viva. E acabar morrendo sufocado, né? E com medo, assustado. Tadinho. Não dá tudo certo, Zuzu. Não dá tudo certo, Lito. Óleo. O Zulu. O Zulu tem três anos. É... Tem quatro anos. E moro de cinco anos. Mas, são muito cheio de vida. Sabe? Sou muito apegada, gente. É porque, Chico, sou muito apegada a seus tutores. A sua família. O Zulu fica assim, não é, mamãe de Ildo. Dá, mamãe de Ildo. Vai dar tudo certo, mamãe de Ildo. É só uma vacina, aqueles. Eles não ficam assim, ó. É só quando eles chegam nesse lugar. É ansiedade, medo. Eles não gostam de injeção. Eles não gostam de injeção. Não gostam de comer, já não se fundiu deles. Tem que tomar temperatura, tudo isso eles não têm. Então, eles ficam tristes. Fica assim, né? Minha criança. Vai dar tudo certo. Eu tô com isso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É uma dó que dá, gente, sabe? Esses piquetuxas, assim, são muito apegados a gente. Muito apegados. Aí, já sabe, né? Eu como eu trabalho no Brasil. Eu tenho que ir pro Brasil. É, deixa a nossa vida. Vai ficar tudo bom, tá, amigo? Vai dar tudo certo. Tudo certo. Tio. Tadinho. Minha gente, deixa eu ficar por aqui.